Se você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um recado e de bosque e flor De dia me lavará, de noite me beijarão e assim nós vamos viver onde é o amor Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um recado e de bosque e flor De dia me lavará, de noite me beijarão e assim nós vamos viver onde é o amor De dia me lavará, de noite me beijarão e assim nós vamos viver onde é o amor